Bem, Jair, obrigado pelo espaço e oportunidade de falar sobre isso. Na verdade, a gente teve uma longa discussão, quase uma hora de discussão. O denunciante falou, eu, o denunciada falei, dois membros da Comissão de Ética, o Lucas Leão Cine e o Marcos Caetano, também falaram a respeito do parecer. O que eu apontei na minha argumentação é o quanto que a denúncia ficou fragilizada, a denúncia inicial do Tiago Martins, porque ela não traz objetivamente o fato que caracterizaria essa infração ética, essa quebra de decoro parlamentar que está aí, em tese, subsidiando esse parecer por uma advertência verbal que aparentemente pode ser considerado uma penalidade mais branda. Mas é muito importante destacar que esses processos aqui, esse culminar de denúncia na Comissão de Ética, culminar de fato em situações ali no plenário, em pareceres e sanções ali no plenário, isso, se não inédito, é extremamente raro. O Lucas Leão Cine até colocou que aconteceu, acho que três vezes, esse seria o terceiro caso. Em 100 anos que a Câmara vai completar no ano que vem, eu acho que isso significa alguma coisa para a gente. O Juninho acabou pedindo vista, o vereador Juninho Dias fez a primeira vista e ela é regimental, ela não precisa sequer ser justificada. Ele fez meio que no final da discussão, a gente já estava meio que encerrando a discussão, mas eu avalio que é um pedido de vista que não prejudica em nada e pode talvez até ajudar os vereadores a amadurecerem o voto deles para a próxima terça-feira, que é quando o projeto inevitavelmente vai precisar ser novamente discutido e votado. Acredito que a maior parte das argumentações foram feitas hoje. A denúncia, a nossa defesa, a minha advogada colocou isso na defesa prévia na defesa final, que a denúncia, ela padece de um mal chamado inépcia, ou seja, ela não é forte o suficiente para caracterizar, ela não traz um fato robusto para caracterizar a quebra de decoro parlamentar. Foram dois vídeos e foram duas infrações. Eles dizem que eu quebrei o decoro parlamentar porque eu usei a estrutura da casa com finalidade partidária, finalidade privada. E a gente colocou justamente um story, o vídeo ao qual ele se refere, é um story que foi feito para demonstrar como se faz essa filiação no site do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje, por exemplo, essas condutas, até, por exemplo, se você for pegar a lei de improbidade administrativa, hoje, para se caracterizar uma situação de improbidade administrativa, você tem que comprovar também o dolo, a intenção. Então, no nosso caso, ainda que houvesse algum tipo de conduta irregular, não haveria o dolo justamente porque foi uma ação na transparência, foi uma ação para valorizar para as pessoas esse espaço de construção política, que é um partido. Então, olha, quem quer se filiar pode se filiar pelo site, é importante que as pessoas se filiem, que procurem a Câmara Municipal, outros espaços de participação política. Eu acho que é muito triste que a gente tenha essa comissão de ética diante de tantos fatos que eu coloquei ali na hora da discussão, Jair. Eu acho que o mais relevante deles é dizer que essa comissão, ela sequer perguntou durante as oitivas, as escutas das nossas testemunhas de defesa, testemunhas que, aliás, não poderiam ser outras pessoas que não as que estavam no dia aqui. E quem estava aqui no dia, obviamente, são os meus assessores. A comissão sequer perguntou para essas testemunhas se, de fato, houve filiação a partido dentro deste gabinete. Então, eu acho muito sintomático. E isso, eu acho que isso revela alguma coisa para a gente, porque se isso não foi perguntado objetivamente, se nós não temos uma denúncia baseada num fato, numa prova concreta, e a gente sabe que o ônus da produção das provas é de quem acusa, então, esse processo, ele sequer faz sentido, ele sequer deveria ter sido aberto. Porque o que a gente fez aqui é uma opção, dentro da forma de comunicar as ações, a rotina do nosso mandato, uma opção por uma linguagem, por uma abordagem sobre a questão da participação política, que passou por esse story, que passou pelo vídeo do Naruto, que é um personagem de anime, e aí eu fiz uma brincadeira, e o vídeo foi gravado aqui, nos corredores da câmara, e isso, em tese, de acordo com a perspectiva da comissão de ética, do denunciante, do Tiago Martins, caracterizaria a quebra de decoro. E eu discordo completamente dessa percepção. Hoje foi apresentado um trabalho final do Conselho de Ética, daqui da casa, trabalho de quase cinco meses de reuniões, de ouvir testemunhas, de ouvir o acusado, o acusador, enfim, de ouvir todas as partes. Baseado nesse trabalho, foi apresentado um relatório final, vira um projeto de resolução, que vai para a câmara, e dentro do trabalho da comissão, foi, sim, identificado uma irregularidade por parte da vereadora, e dentro dessa irregularidade, nós temos algumas opções de condenação, de penalidade, vamos dizer assim, e foi optado pela mais, a primeira condenação, que é a advertência verbal, é a penalidade mínima aqui da questão do Conselho de Ética, e acho que as alegações é pertinente para o debate, tudo, mas a própria vereadora e o vereador que acusou tiveram a oportunidade de fazer isso durante o curso dos trabalhos do Conselho. Agora é a hora de votar, entender o relatório final, baseado no que eles já falaram durante o trabalho da comissão de ética. E aí, sim, lógico, cabe debate, discutir, eu como presidente procurei sair das questões ideológicas, partidárias, de gênero, tudo que foi colocado, e tentar apresentar o trabalho técnico que foi feito, inclusive com acompanhamento da assessoria técnica desta casa, além dos vereadores que compõem, nós temos advogados, que trabalham aqui na Câmara, e que fazem parte da coordenação jurídica da Câmara, que nos deram todo o auxílio, então toda a decisão que foi tomada, foi tomada em cima da lei, daquilo que prevê a lei, e não daquilo que eu, ou os outros vereadores da comissão, acham que deve ser. Foi feito tudo baseado em lei, legalmente, é isso que eu tentei passar na sessão de hoje, regimentar o pedido de vista pelo vereador, o primeiro pedido de vista automático, a gente volta na semana que vem para falar mais um pouco a respeito disso, se ainda tiver alguma dúvida, a gente está aí para esclarecer, e os vereadores possam votar com a maior transparência e tranquilidade, a respeito de um assunto tão importante para a Câmara. A punição é uma advertência verbal? É, a primeira condenação é isso, os vereadores entendendo que a comissão fez o trabalho, está correto, e aprovando o projeto de resolução, aí fica registrado essa advertência, e vai para a presidência, a presidência vai fazer essa advertência à vereadora, no sentido de, olha, você fez isso, não pode fazer mais. É uma coisa simples, parece, mas é bem incomum, se a gente quase não vê esse tipo de condenação em Câmara de Vereadores, e a comissão de ética aplicando penalidades, então, apesar de parecer pequeno, é importante, porque fica registrado, inclusive, no histórico do vereador, numa reincidência, alguma outra coisa nesse sentido, aí a penalidade pode aumentar. Dentro do mandato, passando... Dentro do mandato, desde o mandato, que pese outros mandatos, eu não sei bem como funciona, aí vai muito das questões desse regimento que nós temos aqui, que é do ano de 2000, uma resolução que prevê o que é, o que não é quebra de decoro parlamentar aqui dentro, e a gente tem que se basear nela, é nela que a gente tomou as decisões, sempre com apoio jurídico aqui da Câmara. E aí E aí E aí E aí